Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. O nosso papo de hoje é sobre o supercomputador Santos Dumont, um dos 200 mais potentes do mundo do Laboratório Nacional de Computação Científica. Fábio, eu queria que você explicasse para a gente, além do laboratório da ANA, o de bioinformática, que outras áreas, que outros setores da ciência que também utilizam o Santos Dumont? Interessante essa pergunta. Hoje estamos falando muito em biologia, devido a essa pandemia, mas existem várias outras áreas. Por exemplo, energia, energias renováveis. O pessoal trabalha também no Santos Dumont. Eu, particularmente, trabalho com o grupo de segurança computacional, segurança cibernética e privacidade. privacidade é uma coisa que está todo mundo falando também hoje em dia. Então, existem vários estudos sobre privacidade e como quebrar algoritmos de segurança e tal. Assim, existe uma gama de estudo. Até pouco tempo atrás, tínhamos pessoas até trabalhando com ortodentia, sem termos dentistas no laboratório. Um trabalho que eu, particularmente, dois trabalhos em especial que eu acho muito bonito, é a parte de câncer, fármacos para o câncer, para acabar com o câncer. Outra coisa que eu acho muito interessante são simulações computacionais do sistema de circulação humana, como o sangue flui dentro do corpo. Isso é trabalhado com engenharia, isso não é trabalhado do ponto de vista da medicina. Então, a ideia é que, assim como tem hoje uma tomografia, você possa ter no vídeo, que você possa ver no computador todo o sangue fluindo dentro do caso paciente, pessoas. Então, existem várias áreas ali, desde biológica até segurança computacional, inteligência artificial. Hoje em dia está todo mundo convergindo para inteligência artificial. Então, todas as áreas acabam, de uma forma ou de outra, usando inteligência artificial, até mesmo segurança, que é o meu caso. A gente usa também inteligência artificial. Antigamente, a gente usava fazer um mapeamento genético de pouca coisa. Antigamente, os problemas usavam pouca informação. Cada dia que passa, os problemas usam mais informações e são mais realísticos. Então, precisa-se cada vez mais de poder computacional. Então, os problemas são problemas normalmente antigos, que nós estamos trabalhando muitos anos. Os mesmos problemas, circulação do sangue, segurança computacional, inteligência artificial também é uma coisa antiga, mas hoje se fala tanto por quê? Porque como o poder computacional cresceu muito, além do poder, claro, toda a teoria por trás também cresceu muito, e um grande volume de dados na internet, então a gente pode processar e fazer coisas mais realísticas, mais palpáveis, não só fica na teoria. Então, cada vez mais, esse poder computacional transforma direto a vida das pessoas. Não é mais uma coisa de laboratório, fica lá na teoria desenvolvendo alguma coisa. Não, ele vai realmente direto para a vida de cada pessoa, de cada brasileiro aqui. E, Fábio, como é que um projeto, uma pesquisa, se habilita a usar o supercomputador? Isso aí é também interessante, porque muita gente pensa assim, o Santos Dumont é um computador do LNCC, está no LNCC, para o pessoal do LNCC. Não é. Ok? Então, se eu, por exemplo, eu já tive projeto, eu aceito para usar o Santos Dumont. Então, eu submeto, eu mesmo como diretor, eu submeto para um comitê. Existem pessoas do LNCC avaliando, professores do LNCC, e professores de outras grandes instituições do país. Pessoas renomadas no assunto. Então, eles avaliam se é interessante aquilo para o país. Então, esse comitê avalia. Então, qualquer professor, universitário, qualquer pessoa que tenha um projeto acadêmico interessante, pode submeter, sendo avaliado pelo comitê, tem na página do Santos Dumont, vamos procurar LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, Santos Dumont, vai aparecer toda a descrição lá de como submeter. E isso é muito interessante, porque a gente vê que muitos projetos não são do Rio. Aliás, a maioria não é do Rio. Isso é interessante. Então, o próprio pesquisador do LNCC entra na fila e compete com todo mundo. Então, não é uma coisa do LNCC, é um serviço para a sociedade. Perfeito, Fábio. Obrigada. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área, a bioinformática. Você é uma pioneira nessa área. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a bioinformática e qual a importância dela nesses tempos que a gente está vivendo, numa pandemia. A bioinformática surgiu junto com o desenvolvimento da computação e da biologia molecular. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. De técnicas que foram gerando, produzindo os dados, a gente estuda o DNA, a bioinformática, ou começa pelo DNA, ou pela proteína, que é como se fosse o manual de instrução da gente. Igual qualquer eletrodoméstico 1, o nosso material de instrução está escrito no DNA, que depois vira gene, proteína e etc. E a bioinformática surgiu com isso, com a capacidade de a gente começar a sequenciar em grande escala. E, hoje em dia, o escalonamento disso é maior. E aí, a bioinformática tenta extrair extrair essa informação que está escrita naquela letrinha, que no DNA são quatro letras, nos aminoácidos já são outras, e por aí vai. E ela, hoje em dia, ela atua muito mais, porque a quantidade de dados é tão grande. Então, hoje a gente fala em genômica, metabolômica, integrômica. A gente integra, dentro de uma célula, vários processos celulares para poder compreender como é que aquele organismo vive, como é que ele tem os problemas, vamos dizer assim, e guia também as soluções que depois vão para a bancada e que podem ser validados experimentalmente. Então, hoje em dia, a bioinformática atua em quase todas as áreas da biologia. Um bioinformata realmente é uma pessoa que tem essa capacidade de integrar os dados, de entender o problema biológico e transformar aquilo em modelos computacionais, matemáticos, para poder dar uma resposta à biologia, que provavelmente vai voltar para o seu laboratório molhado e fazer a validação experimental. Mas aí já com um número muito reduzido de hipóteses para serem respondidas. Em geral, são biólogos? São matemáticos? São os dois profissionais atuando juntos? Como que é? Atualmente, a gente já tem os híbridos, que a gente chama. No início, era mais o pessoal da matemática e a gente teve que conseguir um linguajar em comum. A bioinformática começou há mais ou menos 30 anos. É uma área recente, se a gente pensa no tempo. Nós já temos vários cursos da área de bioinformática, não só no LNCC, mas também no FMG, USP, Federal do Paraná, Rio Grande do Sul. Enfim, uma gama de cursos de pós-graduação, especificamente nessa área. E é uma coisa mais ou menos natural que o pessoal da biologia está se integrando ao uso desses programas e o pessoal da computação está começando a entender a biologia. E, Ana, quando você começou a trabalhar nessa área da bioinformática, o DNA ainda não havia sido codificado. Como é que foi acompanhar por dentro essa grande descoberta da humanidade? Ele tinha sido descoberto, que foi em 50, que foi o Watson e Crick, que lá ganharam o Nobel, etc. Só que a gente não tinha equipamentos que seriam capazes de gerar e curassem uma rapidez. Então, quando eu comecei a trabalhar, realmente, eu sou uma das pioneiras, a gente não tinha nem internet no Brasil. Então, essas grandes bases de dados que hoje a gente consulta, a gente recebia disquetezinho pelo correio para eles mandarem as sequências geradas de fora. A gente fazia uma assinatura. Então, foi uma revolução muito grande na vida. A gente não tinha nenhum genoma, nem de bactéria. A gente tinha fragmentos pequenininhos que eram sequenciados do DNA. Então, é uma mudança muito rápida e é uma coisa boa, porque a gente está sempre tendo uma novidade. Então, para os nossos neurônios, está sempre fazendo conexões. A gente está tendo sempre que aprender a usar uma técnica nova, a lidar com mais informações e com mais conhecimento. Obrigada, Ana. Fábio, a gente tem visto nos últimos anos, o país está passando por crise, tem a pandemia, tem crise financeira, e tem os cortes na pasta de ciência e tecnologia têm sido frequentes. Como que isso impacta o LNCC e o trabalho de vocês? Na verdade, a gente tem tido socorro do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, que sem esse aporte, sem socorro que o Ministério tem feito para a gente, a gente hoje não conseguiria sobreviver. Então, a gente está conseguindo sobreviver justamente porque o Ministério está ajudando, nos ajudando, além do orçamento previsto. Então, isso é muito impactante, é muito negativo, e ainda mais no momento, como eu costumo falar, nós vivemos um momento meio paradoxo, porque o momento é péssimo, os nossos indicadores são ótimos. Por exemplo, eu vi uma reportagem aí que o Brasil, ano passado, sequenciou menos, fez menos análise de DNA. O LNCC foi o contrário, houve mais análise de DNA do que os anos anteriores, houve mais sequenciamento, então foi o contrário do que tem acontecido na média no Brasil. Então, os nossos índices são ótimos, mas a gente vive um momento péssimo, um momento de crise muito ruim. A boa notícia é que o futuro é brilhante, então a gente tem vários projetos pela frente, várias coisas para implementar, coisas boas para acontecer, resultados promissores que estão saindo do forno, digamos assim. Então, o futuro é bom, mas o momento realmente é surreal. E logo no momento que a gente está no meio de uma pandemia, quer dizer, todo investimento em ciência deveria ser prioridade. É assim, como eu falei, o Ministério está nos dando apoio, sem esse apoio realmente seria muito mais difícil, mas realmente, em geral, nós gostaríamos, claro, que fosse um apoio maior de toda a comunidade, de todo o sistema, não houvesse cortes no Ministério de Ciência e Tecnologia, inovações. Acho que a Ana quer comentar também isso. Não, eu só queria comentar que esses cortes são históricos, que têm acontecido há muitos anos. Desde 2016, a gente vê um corte acentuado no sistema de ciência e tecnologia no Brasil, não só no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também na CAPES, no Ministério da Educação, em outros ministérios que estão relacionados, não só com suporte às universidades, aos institutos de pesquisa, mas também na formação e na capacitação de recursos humanos. Os cortes são constantes no número de bolsas que são dadas para os alunos, que são eles que fazem a pesquisa avançar, são os alunos de pós-graduação ou de graduação, e a gente tem visto esse corte. E, recentemente, esses cortes no sistema em geral, eles têm sido agravantes, o que tem levado a um colapso no sistema de ciência e tecnologia. No momento como esse, como o Fábio bem colocou, que a gente está vendo a importância da ciência e tecnologia, fica difícil de entender por que esses cortes continuam sendo mantidos, e onde a gente está vendo que só a ciência pode dar uma resposta imediata, pelo menos nesse caso dessa pandemia. Então, é ressaltar só que isso já vem acontecendo ao longo do tempo, não só em ciência e tecnologia, mas também na área de educação. É isso, Ana. Infelizmente, é um momento difícil, mas vamos torcer para melhorar. Eu agradeço muito a participação de vocês, as explicações todas muito esclarecedoras sobre o supercomputador e a bioinformática, coisas que estão presentes na nossa vida e a gente sabe pouco. Agradeço também você que nos acompanhou. Gostou do programa, quer rever? Acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri